Boa noite a todos. Primeiramente, eu me apresento, eu sou a professora Andressa, coordena o curso de Direito do Centro Universitário Unifama em Maringá. Por intermédio do Márcio, querido amigo, nós conseguimos esses dois gigantes, doutor Mauro e doutor Jacinto, para a nossa aula magna de hoje. Antes de apresentá-los a quem não nos conhece, eu agradeço a Dayana, secretária do doutor Mauro, me ajudou bastante nesse evento, cedeu inclusive a plataforma do Instituto Vox, para que a gente conseguisse abarcar mais participantes, por conta da limitação do Google Meet, de 100 pessoas. Então, nós teremos hoje a palestra desses dois, eles dispensam apresentações, mas aos alunos especialmente, minha gratidão por aceitarem estar conosco numa sexta-feira, à noite, ouvindo sobre o Direito. O doutor Mauro Mendes, ele é psicanalista e ele coordena o Instituto Vox de Pesquisa. É um instituto que se dedica a promover a pesquisa crítica, da psicanálise, voltada a três grandes temas, mulheres, política e acho que violência, doutor Mauro? Me corrigiria se eu estiver errada. Psicose. Psicose. E o doutor Jacinto é professor titular, já aposentado, inclusive, da Universidade Federal do Paraná, é docente no programa de pós-graduação, cito-senso, da Universidade Pontifícia do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, e é bastante conhecido no ramo do Direito. E hoje, eles estão aqui conosco, o doutor Jacinto, inclusive, nos cedeu duas obras dele para sorteio entre os alunos participantes, como uma forma de estímulo, até para que vocês conheçam as obras, para quem não conhece, para que conheçam as obras. Nós temos aqui os livros, nós vamos sortear quatro exemplares, dois de cada, dos autores, no final, e aí cada um vai sortear dois exemplares seus, falando números para a gente. Então, desde já, eu agradeço profundamente a participação de vocês, embora não me conheçam, eu sou muito grata e os conheço há muito tempo. Então, ficamos aqui todos muito honrados com a vossa presença, certo? Então, um grande abraço e aproveitem a nossa noite. Bom, essa conversa começou a gente tentando falar a respeito do processo penal e o discurso da estupidez. Quando o Berti me falou disso, e eu, antes de tudo, já queria saudá-lo, o professor Márcio Berti, de Cascavel, do Unipar e tal. Quando o Berti me falou disso, eu imediatamente pensei na hipótese de falar junto com o Mauro, por conta do livro do Mauro, que foi, talvez, o grande livro para nós do ano passado, de leitura obrigatória, o discurso da estupidez, está aqui. Esse também você vai sortear, Andressa? Esse você tem para sortear, está bom? Então, está bom. Sim, dois de casa. E, entre outras coisas, eu queria começar dizendo que o livro do Mauro é que, de uma certa forma, nos levou a pensar em praticamente todos os campos em que nós trabalhamos e pesquisamos. Eu, particularmente, a filosofia e o direito estão impregnados até o ânimo disso. Portanto, é extremamente relevante poder seguir falando a partir do discurso da estupidez. Mas eu me coloquei a obrigação, hoje, de forçar, talvez, um pouco mais a situação e mostrar que não só o discurso da estupidez vai encaminhado por aquilo que ele toma da política, mas também em um largo sentido pelo direito e, particularmente, no direito pelo processo penal. Para fazer isso, eu precisaria de um pouquinho de tempo, de um pouquinho de história e de algumas conclusões para que se possa entender do que está falando. Portanto, eu vou tratar disso e, desde logo, queria que meus amigos estivessem saudados. Eu estou vendo o Onésimo aqui, que é um grande amigo, um grande amigo hoje lá na Paraíba, mas um paranaense da CEPA, e, particularmente, a professora Andressa, que foi quem organizou essa possibilidade de nós estarmos aqui para discutir. Pois bem, eu disse que precisaria um pouco de história, porque, para chegar na questão do direito e no processo penal, hoje, necessariamente é preciso fazer um pouco de um trajeto histórico, ainda que muito breve. Pois bem, todo mundo sabe que, na Idade Média, principalmente na Alta, cada um era o que era. E, cada um ser o que era, ali representava cada um ser o que tinha. Portanto, isso foi uma das coisas mais marcantes na compactuação da sociedade medieval. Isso fez com que, claro, normalmente por medo, mas com consequências extraordinárias, em vários aspectos, dentre eles no econômico, as sociedades acabassem estratificadas. Cada um era o que era. O suzerano era suzerano, o vassalo era vassalo, a igreja mantinha o domínio intelectual pelo clero e os cavaleiros protegiam a todos, entre aspas, protegendo o suzerano. As cidades foram montadas nas colinas, nos morros, para a proteção, principalmente onde tinha água, se estocava alimento e, quando necessário, eles se fechavam dentro dos castelos, nos feudos, dentro dos castelos, de modo a poder resistir. A história muito comprida não vale a pena, só estou relembrando o que se passou. Isso fez com que a transmissão fosse difícil, a transmissão do conhecimento. E, logo, a transmissão do conhecimento começou a se fazer de pai para filho, oralmente, e, de consequência, se foi perdendo muito do que se tinha de conhecimento, principalmente do que tinham legado os romanos. Tudo ficou mais ou menos naquilo que a igreja tinha recolhido de restos e desenvolvia por estudos normalmente nos mosteiros e nos castelos, onde as bibliotecas se encerravam. Pois bem, por que é importante marcar esse lugar? Porque, de repente, aí pelo ano 1000, essa pasmaceira que a Idade Média refletia, o que não significava ignorância, por exemplo, porque muita gente não só era inteligente, como era culta, mas, de qualquer maneira, aí pelo ano 1000, uma variável rompe a estrutura da sociedade medieval, algo que é muito importante para nós hoje, inclusive para efeitos de comparação. O que rompe essa pasmaceira é o fato de que se volta a fazer comércio, e o comércio que se faz pelas expedições, pelas caravanas, o comércio necessita de entrepostos comerciais. De uma certa forma, eles saem do modelo, inclusive de cidade medieval, em torno sempre dos castelos dos feudos, e passam a desenvolver cidades como entrepostos comerciais nas encruzilhadas de estradas antigas, nas estradas que fizeram, nas junções de rios, porque era até aí que o comércio, digamos assim, o comércio chegava em forma de entrepostos. Com isso, eles criam uma cidade distinta, uma cidade, sim, uma cidade medieval, estou falando aí em torno do ano 1000, que vai percorrer pelo menos uns 200 anos nesse embate. O pensamento era o pensamento do feudo, mas a vida da cidade era distinta daquela do feudo, porque se no feudo tudo estava estratificado, nessas cidades, são muitas as cidades assim, nessas cidades, o comando era dos mercadores. Esses mercadores, com muita frequência, não eram nem cristãos. E o fato de serem ou judeus ou árabes orientais fazia com que, evidentemente, eles respeitassem aquelas regras que estavam postas, mas eles não abriam mão daquilo que faziam, que era o comércio, e pelo comércio a obtenção do lucro. A gente vê isso em cem números de passagens que a literatura registra, dentre eles, não é, Mauro? Estudamos o Mercador de Veneza, que é um sumo. O Mercador de Veneza é uma aposta daquilo que era, digamos, o conflito desse espírito. O espírito cristão que comanda a formação do medievo depois da queda de Roma em 476, todinho fundado aí na patrística agostiniana, que tinha base em Platão. Ou seja, aquele para quem a verdade estava num outro mundo, num mundo superior, muito, muito próximo daquilo que Jesus Cristo tinha pregado, fazendo a união com a Santíssima Trinidade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, quando junta, faz um laço, esse laço de três, que ninguém consegue descobrir como é possível, mas, de qualquer maneira, se crê que é assim que sucede. De qualquer forma, a verdade é uma verdade sempre colocada num lugar superior, o que está completamente de acordo com aquilo que era a previsão, o que era a base teórica de Platão. Patrística está toda fundada aí e é assim que vem, pelo menos desde São Bento, em Subiaco, mas, pelo menos, com mais força desde Agostinho, mas, quem sabe, sobretudo Plotino, em Roma. Bom, também é mais comprida a história, naturalmente. O que me interessa, porém, aqui é que a cidade aquela da qual eu falava, a cidade construída pelos mercadores, tem um novo comando e tem uma nova lógica. Aquela gente lá pensava diferente do que se pensava no feudo. Por que pensava diferente do que se pensava no feudo? Porque muito daquela gente trabalhava para os mercadores, estocando mercadoria, carregando mercadoria, enfim, era mais ou menos um trabalho no modelo do trabalho que nós conhecemos, não no modelo do trabalho que os medievais conheceram. Portanto, quem trabalhava para o mercador, em que pese pudesse ter uma horta, ter alguma criação, alguma coisa, não tinha sequer tempo, pela forma como trabalhava, não tinha sequer tempo para poder organizar tudo aquilo. Então, essa gente necessitava que outras pessoas fizessem para eles o que eles não podiam fazer. E foi assim que começa a aparecer aquilo que nós, depois, vamos estudar como uma administração pública, nova estrutura de comércio em face de uns bancos que começam a aparecer em face de uma circulação de moeda voltada para permitir o intercâmbio comercial. Ora, era natural que, se um produz uma coisa e o outro produz outra, era natural que essa gente trocasse as mercadorias. E a maneira de trocar era por um comércio interno que propiciava ganhos. Claro que dava para imaginar quanto isso, com o volume de dinheiro que essa gente vai arrecadando, principalmente os mais ricos, aqueles que, digamos, nascem aí nessa cidade, nessa vila, não é? Nesse vilã, ou nisso que se conheceu como o burgo e produz essa gente, os burjoais. Essa gente é uma gente que tem a cabeça voltada para o comércio, não tem mais a cabeça voltada como no feudo para aquilo que se produzia ou que se fazia no feudo, com quase nada em um sistema de parcerias, pelo qual quem era filho do vassalo seguia filho do vassalo aqui, era como se voltassem as chances. Muito daquela gente que morava nos feudos acabou vindo para as cidades em busca de alguma coisa que eu, lá pelas tantas, disse aquilo que é e que me parece ser o verdadeiro. O desejo moveu a quebra da era no mundo aqui, implantando um novo modelo de ver a vida. Ora, isso vai desembocar nas universidades, Bolonha em 1088 e depois em várias universidades, Urbino, Mascherata, Roma, mas, sobretudo, para o que me interessa, em Paris, porque todo mundo sabe Paris, no século, no século XI, depois, principalmente no século XII, Paris concentra aquilo que só os monges, de uma certa forma, sabiam do pensamento grego. Do que eu estou falando? Estou falando do pensamento de Aristóteles. Por conta dos filósofos árabes que vieram normalmente para a Península Ibérica, essa gente acabou, e vale a pena falar deles e cobrar deles e pensar neles, essa gente de muito valor acabou indo lecionar em Paris. E muita gente, muitos dos filósofos medievais, já para baixo a mediel, essa gente acabou indo estudar Aristóteles e estudou Aristóteles em Paris. De todos, de todos, indiscutivelmente, apesar de muitos, começando por Abelardo, por exemplo, o mais importante de todos foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que é lá no século XIII, que vai morrer lá no final do século XIII, Tomás de Aquino, que é, enfim, perto de Caserta, de uma família rica, vai estudar Aristóteles em Paris com essa gente e depois volta para Subiaco e escreve, em Subiaco, principalmente, a Suma Teológica e a Suma Teológica é que vai mudar o mundo, é a Suma que vai fazer com que o mundo deixe de pensar por Platão em face da Patrícia cagostiniana e passe a pensar por Aristóteles. Mas não esqueça, não esqueça o que eu acabei de dizer. Tomás de Aquino, em que pese do começo, vai lá no final do século XIII. Tem alguma coisa antes, no começo do século XIII, que impõe Aristóteles por um outro lado. Aristóteles, vocês sabem, desde esse ponto de vista, o que significa. Já não é mais um filósofo que diz que a verdade está lá num outro mundo, num mundo de Deus, como Agostinho queria, mas a verdade é alguma coisa que é a Terra e que está dentro de cada um. Portanto, ele parte daí desse lugar e partindo daí desse lugar torna viável, torna viável toda a projeção que faz a partir principalmente da alma como centro do sujeito. Pois bem, por que estou me referindo a esse ponto? Porque se Tomás é vital no pensamento científico ou para o pensamento científico e desencadeia toda a base que vai dar na ciência e depois Copérnico e daí vai para a frente lá no final do século XIII e antes, no começo do século XIII, um outro italiano, Lotário de Senha. Lotário de Senha, que nasceu para ser Papa, de fato, vira Papa no começo do século XIII e no final do século XII e no começo do século XIII e, de mais importante, Lotário de Senha, além de estudar filosofia aristotélica em Paris, também vai estudar direito em Bolonha e essa mistura da filosofia de Aristóteles com o direito de Bolonha faz com que a visão de mundo que ele projete seja uma visão diferenciada. O problema deles e da Igreja Católica é que eles, nesse período aí, estavam acossados e debilitados. A Igreja tinha crescido muito, a Igreja tinha dominado o mundo de uma certa maneira, mas estava fragilizada em face de Fiberico Barba Ruivo e eles começam a pensar na repressão pela força. Para isso, para isso, a Igreja que não se metia em questões seculares, a Igreja se volta para a criminalidade, fazendo com que, por uma bula do próprio inocêncio, inocêncio terceiro de 1199, dita Vergentes em Sênium, se equipare ao crime de lesa majestade a heresia, ou seja, a leitura que eles tinham feito do pensamento que fosse contrário à hegemonia do pensamento do pensamento da Igreja então. Ora, isso nas cidades aquelas que os mercadores fundaram cai como uma bomba, cai como uma bomba porque ser contrário a eles ou ao pensamento deles era cometer o mais grave dos crimes. É por isso que inocêncio cria, cria, e a palavra essa quem sabe mesmo, cria e realiza um concílio em 1215 em Latrão, o quarto concílio de Latrão, do qual a coisa mais importante é estabelecer um sistema de hegemonia do pensamento contra os contrários, contra os diferentes, contra os que não pensavam ou não pensaram igual a eles. E isso se faz por uma instituição dita inquisição. Por que que eles chamam o concílio de Latrão? Porque precisando usar força, era necessário algum mecanismo que pudesse convencer aos cardeais da Igreja Católica, que a repressão era necessária, nem que fosse uma repressão, nem que fosse ter que admitir uma repressão violenta. E isso não seria simples para eles, porque vocês sabem, o pensamento cristão todo, desde o próprio Jesus Cristo, não era um pensamento de revidar, não era um pensamento de agredir, não era um pensamento de matar, mas tudo ao contrário, era um pensamento de amor. não era de morte, era de amor. Ou seja, era de vida, não era de morte, voltado para isso, você não vai ver nunca na Bíblia um Jesus Cristo mandando matar, você não vai ver nunca na Bíblia um Jesus Cristo costurar a coisa por um lugar assim, só isso já serve para mostrar como a estruturação da Inquisição e do sistema jurídico processual penal engendrado a partir dela, tendo esse raciocínio na base, vai forjar um discurso que é eminentemente um discurso contrário àquilo que se poderia imaginar o discurso que Cristo tinha feito. para tanto, notar de sem Inocêncio terceiro força em latrão alguma coisa genial, genial, para além da Inquisição, que era o que a Igreja Católica não tinha e que era a confissão pessoal ao padre, pelo menos uma vez por ano. A confissão sequer era sacramento na Igreja Católica, como é a comunhão, enfim, como é o batismo, sequer era sacramento. A comunhão só vai virar sacramento no concílio de Trento em 1456. Ou seja, vejam a sacada que genial que foi. O sujeito monta um sistema de repressão baseado na confissão e obriga todos a confessarem todo ano, pelo menos uma vez por ano. O que significa dizer, daí pra frente a Igreja Católica passa a saber tudo de mal, tudo de ruim que o mundo faz, sem muito se interessar por aquilo de bem ou de bom que o mundo faz. Mas, sabendo mal, domina o mundo ou pensa que vai dominar o mundo, justo porque tem, o saber do mal e não do bem, é como se o bem fosse uma obrigação e o mal fosse alguma coisa imprescindível pra se poder conhecer e levar adiante. Por isso que se funda um sistema processual de perseguição aos inimigos, de perseguição aos diferentes e muito antes de ser perseguição às bruxas, como tem uns cabeças de vento que ficam lendo muito tempo depois, é perseguição aos hereges. Começa com a perseguição aos hereges, porque, no fundo, as bruxas também vão ser hereges, no sentido de contrários ao pensamento deles. Claro, era tão forte, e, Mauro, isso é um negócio importante, veja, era tão forte a difusão do pensamento deles e a hegemonia do pensamento deles, que, logo depois do Conselho de Latrão, em 1215, a igreja não intervém nos processos. Quando alguém é denunciado como herege, ela encaminha para ser julgado pelos tribunais laicos, ela não se mete naquilo, é como se ela não sujasse a mão. o que ela faz é ir pelo mundo para os púlpitos numa pregação ferrenha contra a heresia, contra os que pensavam diferente, contra os hereges. E, claro, já vinha desde antes essa pregação, mas agora essa pregação se estabiliza como, digamos, uma grande luta, uma grande luta contra eles, contra os corruptos da igreja, ou do pensamento da igreja. Essa gente que, essa gente que deturpa o pensamento de Cristo, porque o pensamento de Cristo, só quem dá somos nós, em face do poder das chaves que o Papa tem, quando recebeu as chaves do reino do céu, do próprio São Pedro. Quando São Pedro recebeu as chaves do próprio Jesus, não é? No reino dos céus. Ora, como que o sistema, como que o sistema se difunde? Como que o sistema avança? avança, porque no centro da confissão está, olhem bem, está o puro Aristóteles. O que se confessa é um pecado, mas um pecado que representa como acontecimento uma verdade. Eis a verdade que está em cada um e que esse um pode referir, pode dizer. Portanto, o meio da confissão nesse aspecto é genial. Para a maldade, claro, mas é genial, porque não só se sabe o mal, como se usa, como desculpa o argumento da verdade. Ainda que eles soubessem que Aristóteles tenha dito que em face dos métodos para chegar lá nunca seria possível, mesmo pela estrutura analítica, mesmo pela estrutura silogística das premissas, nunca seria possível chegar realmente na verdade, porque cada vez que se dá um passo para frente a verdade se afasta mais. E, portanto, não tem método que permita chegar lá. Mas o discurso da verdade serve, porque o discurso da verdade aí segue sendo aquele discurso dito pela própria igreja, dito pelo próprio bispo, dito pelo próprio padre. Bom, se é assim, você monta um sistema de processo do qual, antes de tudo, o inimigo você já tem. Inimigo tomado como diferente. Você já tem o caminho, porque você já tem o método. o método de busca da verdade. Verdade do quê? Verdade do crime ou verdade do pecado em sendo ele um pecador, antes de tudo. Mas o caminho que o concílio de Latrão dá é um caminho de perdão, de penitência e de paz e de paz futura para continuar podendo aceder ao reino do céu. E por que a Inquisição virou aquilo que virou? Porque, claro, eles mandavam para o pessoal, mandavam para os leigos julgarem e os leigos com muita frequência, vendo qual é que era a situação, absolvia. E a coisa começou a não andar direito. Quando os leigos condenavam, quando se condenavam e queimavam e botavam na fogueira, os outros que viam aquilo ficavam com medo e começaram a não mais confessar coisa nenhuma. e porque as pessoas pararam de confessar, mais do que rápido, eles foram buscar nos textos romanos, na leitura dos textos romanos, principalmente, asos, claros e tudo mais, eles foram buscar a fonte de inspiração, claro, para poder chegar na verdade. E é por isso que, em 1552, eles fundam numa bula estirpanda, eles fundam a busca da verdade pela tortura e, a partir daí, um pouco essa história nós conhecemos. Ora, eles fundam, então, um sistema de processo que é o mesmo dentro da matriz, é o mesmo que nós utilizamos até hoje. O que nós tivemos na história foi algumas... Eu já me encaminho para terminar, Andrés. O que nós tivemos na história foram mecanismos de, digamos, colocar algum empecilho para que isso tudo se efetivasse de pronto. O maior, talvez, dos empecilhos foi a própria Revolução Francesa e a garantia de que cada um, cada indivíduo poderia, de fato, ser cidadão e, como tal, ser respeitado enquanto tal. não esqueçam, não é? A Revolução Francesa marcha a partir de pensamentos enciclopédicos que o que vão fazer é ressaltar a importância da unidade como civilidade. E, desde esse ponto de vista, se cria aqui um grande empecilho, porque reconhecendo direitos é necessário estabelecer uma base técnica para fundar uma estrutura processual, um mecanismo processual, um instrumento que permita julgar os casos e corretamente, corretamente adjudicar a decisão a um juiz terceiro e imparcial de modo a que ele possa fazer justiça como decorrência de um justo processo. Cada palavra dessa tem um sentido muito longo, começando por justo processo e a Constituição italiana de hoje. Ora, ora, isso faz com que a gente com muita frequência se iluda de que o processo em sendo um instrumento de defesa do cidadão e da cidadania é um mecanismo que funciona como obstáculo à barbárie, barbárie que se perfaz por aquilo que é o que se expressa desde a matriz, ou seja, a busca da verdade, uma verdade pré-estabelecida para aquele que poder de modo tal a que ele possa manusear o instrumento para fazer a coisa como ele quiser. Ele possa dizer o que ele quiser da forma que ele quiser, da forma que ele quiser. Ora, isso está diretamente vinculado àquilo que o Mauro disse no ano passado sobre o discurso sobre o discurso da estupidez que agencia as vociferações. Por quê? Porque o problema não está só no fato das vociferações, mas está naquilo em que elas, as vociferações, são gritos marcados pelo ódio. E se vocês pagam para pensar só um pouco hoje, o ódio que perpassa pelo nosso processo de uma certa maneira, usando como instrumentos os agentes e as pessoas que estão metidas aí nesse processo, é mais ou menos, é mais ou menos, mudando o que deve ser mudado, aquilo que era o ódio que o processo medieval tinha pelos diferentes, pelos hereges, pelos arnaldistas, pelos cátaros, enfim, pelos valdenses, por todos aqueles que, não raro, em seitas diminutas, pregavam uma palavra de Jesus Cristo muito mais, muito mais lúcida do ponto de vista do próprio Jesus Cristo do que aquilo que Roma pregava. Da mesma maneira como hoje, você vê nos processos juízes, promotores, advogados, enfim, advogados e advogados e advogados, os processos que fazem justo esse discurso do ódio contra os diferentes, em nome de uma verdade que está pré-concebida, está pré-estabelecida e que demarca justo essa diferença metida lá, essa diferença metida lá, naquele ao qual não se quer ouvir. Então, o que tem sobrado no processo penal, se não, se não, não é um discurso, um discurso eminentemente marcado de gritos de ódio. e, claro, quando você contra esse lugar não raro que toma as pessoas, muitas vezes até sem elas saberem contra isso, contra isso, contra isso, você opõe à lei ou você opõe à Constituição como a barreira por excelência que garante a cidadania, a primeira atitude que se saca é o desprezo pela Constituição, o desprezo pela lei, o que significa dizer, quando a Constituição diz coisa julgada, todo mundo sabe o que é, e aí, para surpresa nossa, alguns ministros, alguns juízes dizem que não é, mas como não é? quando você diz que tem um horário de funcionamento do foro que está regrado, etc, da hora tal à hora tal, e o juiz marca a audiência para 7 e 10 da manhã, como fez um maldito de um juiz lá na Paraíba para a Onésia nessa semana, porra, o que você diz? Um juiz que marca uma audiência para as 7 horas da manhã, ele tem ódio de quem vai lá, ele quer fazer com que você não durma, enfim, enfim, eu só estou marcando porque o meu tempo deu, eu só queria mostrar por onde nós andamos pesquisando para, nós andamos pesquisando para, nós andamos pesquisando para poder, para poder tentar, tentar atualizar, atualizar, o nosso discurso de forma a poder ter alguma lucidez, lucidez, quando tratamos de processo, atenção, quando ensinamos processo e quando fazemos processo no dia a dia. Eis a questão, eis a importância, eis a importância que um discurso desse tem, quer dizer, é não só pensar por onde nós andamos, onde anda o nosso processo, mas pensar ou tentar entender o que é que está acontecendo nele de modo tal a que, como sempre aconteceu, os perseguidos e os condenados sejam os mesmos. Eis a questão, eis a questão. Essa hora, o que me faz perguntar é, por que é que quando você vai perseguir alguém, digamos assim, que mais tem, você não faz a coisa certa, você não faz a coisa conforme a Constituição e as leis? Por que que você faz tudo errado? Sabendo que está se arriscando e que lá na frente é capaz de um tribunal dizer para você, está tudo errado, meu amigo, não é assim que deve fazer, precisamos anular tudo. Sem que o culpado seja o tribunal que vai dizer isso. Porque o tribunal que está fazendo é simplesmente dosar, dosar aquilo que prevém as leis como obrigatório para que seja feito quando se faz um processo. E aí você pergunta, mas por que que vocês não fizeram direito? Por que que vocês não fizeram conforme a lei? É possível fazer conforme a lei? Por que não fizeram conforme a lei? E a minha pergunta é sempre, se não fizeram conforme a lei, por que é que não fizeram conforme a lei? Ou seja, quem é que fez vocês fazerem fora da lei? O que é que faz com que vocês tenham prazer de fazer fora da lei? Que prazer você tem de fazer errado para correr esse risco de que depois possa ser tudo, tudo anulado? E olhem, vocês sabem, eu estou falando da Lava Jato. e eu quando falo da Lava Jato, normalmente eu não falo, mas quando falo, falo porque sei do que se trata. Eu estava lá dentro desde o minuto zero um. O que significa fazer, o que significa dizer, nós, desde o primeiro minuto, não só sabíamos do que se tratava, como insistimos demais para que as coisas fossem feitas conforme a lei. mas o que prevaleceu? O discurso da estupidez. Bom, eu termino aqui porque meu tempo deu, mas eu fico para ouvir o Mauro, claro, e depois a gente pode conversar, se for o caso, para aprofundar alguma coisa a mais. Mauro, deixo para você. Valeu, obrigado. Obrigado a você, Jacinto, e obrigado a cada um daqueles que contribuíram para que eu pudesse estar presente hoje aqui, particularmente Márcio, Andressa e o próprio Jacinto, com quem já tem um diálogo já de décadas. E quero dizer que para mim é um prazer redobrado porque faz-se a história que nós temos de uma iniciativa compartilhada pelo Núcleo de Estudos em Direito e Psicanálise que foi sediado na Universidade Federal do Paraná, tendo o Jacinto como coordenador, sempre conduzindo o trabalho por mais de uma década. Sempre tivemos a oportunidade de compartilhar questões candentes como essa que o Jacinto traz à tona e soube apresentar com a mestria que é própria ele. E vai me dar oportunidade não só de levar adiante através do meu trabalho essas observações tão precisas que ele fez com o discurso da estupidez, quanto e indicar outras conexões. Para isso, é preciso primeiramente considerar que o título que nos reúne o discurso da estupidez no processo penal é uma forma de atualizar a relação entre a psicanálise e o direito. Tema, como eu disse, já do nosso interesse e das nossas pesquisas por via do núcleo. Mas, além disso, é preciso poder precisar o que significa o discurso da estupidez da forma como eu o elaborei e escrevi. Eu me vali para situar o sentido de discurso a partir da noção de discurso estabelecida pelo Lacan na sua obra, que não se encontra indicada somente em um seminário como na maioria das vezes se indica. Mas, para que vocês possam, já que eu não vou hoje me dedicar a me estender sobre essa formulação que já se encontra no livro, porque eu tenho outros interesses hoje de avançar, eu gostaria que considerassem o seguinte, ao falar de discurso implica sempre não confundir com as palavras que são enunciadas. Então, o discurso da estupidez não se confunde com as palavras que são enunciadas daqueles que habitualmente nós nomeamos como estúpidos. Por quê? Porque o funcionamento de um discurso coloca em exercício a efetividade de quatro elementos para ele poder entrar em ação. Essa efetividade de quatro elementos condiciona que a outra concepção própria ao discurso faça com que nós o assimilemos como sendo de natureza inconsciente. Ou seja, nós respondemos a um discurso sem ter ideia de que ele está nos regendo. Isso é o que fundamentalmente orienta a concepção de discurso numa aproximação muito rigorosa entre discurso do inconsciente e a nossa fala consciente, sem que nos demos conta que a maior parte das vezes é o inconsciente que orienta a nossa fala. Não por acaso, mesmo quando nós pensamos que estamos falando de alguma coisa diferente, vamos acabar convergindo para o mesmo sentido presente no inconsciente e que é o sentido com o qual nós temos que nos haver a título de elaboração. existe um elemento decisivo para situar um discurso que é o elemento que Lacan indica na escrita dele como sendo o lugar da verdade. E no lugar da verdade eu escrevi a crença, não a verdade, a crença no lugar da verdade. Quais são as consequências que se retiram disso? em primeiro lugar é preciso apreender a concepção de crença da qual eu me vali. Ela é de uma dupla orientação. Ela se refere tanto à crença na referência das seitas e como se sabe as seitas elas adulteram o sentido da realidade criando uma nova realidade para os seus seguidores daí as seitas mais radicais terem colocado a vida dos fiéis como condição de sacrifício para prosseguir nelas e há também então nessa primeira acepção de seita nós temos uma recusa da complexidade da realidade e quando eu me refiro a recusa da complexidade da realidade isso significa que faz-se objeção à complexidade da polissemia da língua tanto quanto das diferentes questões que a sexualidade humana promove nesse sentido a vocação que vem pela crença na referência das seitas é de gerar discursos que tendem a reduzir ao extremo essa condição polissêmica da linguagem no que se refere à psicanálise a crença é uma condição necessária para a estruturação de cada um de nós porque nós precisamos primeiramente acreditar num outro completo que Freud indicava como sendo a mãe de forma que possamos nos estruturar numa referência de garantia absoluta garantia absoluta essa com a qual nós vamos dialetizar um advento da nossa condição desejante e portanto iremos nos separar dessa crença fundadora a experiência da psicanálise promove exatamente a separação dessa dessa crença num outro absoluto que seria Deus por isso mesmo Lacan vai advertir para a necessidade da psicanálise avançar num sentido em que ela promoveria a possibilidade do ateísmo já que tendo como referência a importância de poder atravessar esse outro é esse outro completo o ser falante advenha ao desejo na medida em que ele não sustenta mais essa crença nesse sentido fica muito evidente a diferença entre a psicanálise e a religião a religião faz com que os sujeitos se mantenham sujeitados devotos à crença ou a fé em Deus enquanto que a psicanálise considera a importância da crença não mais na referência de Deus mas na referência da mãe que é investida numa condição de completude para depois poder abdicar dela de forma a assumir o próprio desejo porque eu fiz questão de colocar a crença no lugar da verdade isso também implica uma dupla referência ao colocar a crença no lugar da verdade nas sociedades capitalistas que são as nossas isso promove uma consequência subjetiva nós sabemos desde a análise marxista que a sociedade capitalista de mercado ela é orientada por leis que são servem aos interesses do capitalista então nesse sentido a sociedade capitalista ela já introduz uma ruptura com tudo aquilo que diz respeito a tradição jurídica porque na verdade como Jacinto se referia há pouco vai haver um tensionamento da sociedade de mercado capitalista com o domínio com o domínio do direito com o objetivo de fazer valer as leis aos seus próprios interesses e não as leis tal como orientadas pelos princípios constitucionais não por acaso no avanço desse tipo de experiência das nossas sociedades nós vamos nos deparar com questões como essa que o Jacinto mencionava e que hoje em dia tem sido indicada tendo um dos seus expoentes como o seu teórico que é o George Agamben que ele vai começar a falar de sociedades que abdicam das constituições e abdicam das constituições exatamente porque o que passa a valer nela são os interesses de determinados grupos que conquistam uma dominância que vão fazer da lei a lei própria a lei que serve aos seus próprios interesses o que que significa isso a título de subjetividade tanto quanto de funcionamento do laço social significa que os sujeitos anteriormente comandados pela linguagem e fazendo uma aproximação com o direito os sujeitos orientados a partir dos princípios constitucionais nesse tipo de vigência o que eles passam a estabelecer é a regulação legal fundada nos próprios interesses então nesse sentido o sujeito já não é mais barrado por nenhum tipo de outro que apresente uma condição de autoridade e que possa interpelá-lo à altura das ações que ele estabelece como transgressivas nós nos encontramos aí exatamente com a vigência da crença por quê? porque o sujeito no lugar da crença ele passa é o sinônimo dele passar a acreditar que as suas vontades e os seus interesses é que estabelecem a realidade para o conjunto da coletividade então o próprio sentido de coletividade é abalado passam a ser pequenos grupos grupos que passam a ser privilegiados em nome desses interesses que regulam as relações de produção numa sociedade mas não somente porque isso determina também a partir da vigência da crença que impõe o estabelecimento dos próprios interesses a partir disso há uma subjetividade que opera numa dupla referência a primeira é a referência da onipotência ou seja só importa os meus próprios interesses a segunda referência que se impõe nisso é que esses próprios interesses passam a ser os responsáveis pela modalidade de satisfação que se obtém numa determinada sociedade ou seja isso em termos psicanalíticos significa que o sujeito passa a gozar em conformidade a instrumentalização que o regula no laço social isso em termos de uma sociedade que é orientada por via de uma deformação das referências legais atendendo princípios que vilipendiam as referências habituais da constituição tanto quanto das leis do mercado o que passa a vigorar junto a essa condição de onipotência é que os sujeitos começam a não somente eles transgridem mas eles começam a produzir leis que possam garantir a sustentação dos seus próprios benefícios como eles não têm condições muitas vezes de criar leis o que que eles fazem eles passam a se utilizar das leis vigentes com o objetivo de sempre estender a ponto em que eles haverão de encontrar condições de exceção de forma a poder se beneficiar então nessa condição subjetivamente nós vamos encontrar sujeitos que acreditam que podem gozar ao seu bel prazer não precisando levar em conta os seus semelhantes e tampouco os marcos legais que regulam as relações entre os próximos bem isso tem uma suma importância porque isso determina também aí um efeito muito problemático que o Jacinto mencionou que é o afeto do ódio como sendo o afeto regulador das relações porque e notem que nada disso funciona sem uma efetividade sem um consentimento de cada um dos envolvidos tanto quanto daqueles que mesmo não se beneficiando irão tentar junto a esse sistema de produção de gozo tentar encontrar por conta própria um resto de satisfação já que se está havendo essa regulação e essa injunção das satisfações trata-se então de recolher alguma coisa que possa beneficiar a si mesmo eu digo que isso tem consequências sérias porque diante da adulteração dessa forma de funcionamento que encontra no campo do direito a referência constitucional nós vamos ter vamos encontrar o ódio como sendo esse afeto que destrói a tradição o ódio aí no sentido do seu efeito nocivo de destruição mas não de uma destruição que foi promovida através de uma não aceitação ou de uma discussão das causas em jogo não é uma destruição que tem como interesse estabelecer como lei a minha vontade sendo assim se esse é o marco regulador se simbolicamente nós não estamos mais orientados pelos mesmos princípios é uma espécie de salve-se quem puder que está em jogo isso é extremamente nocivo porque num dos encontros com o nosso amigo digo que é nosso que faz parte do nosso conjunto de amigos do campo do direito que é o Jorge Souto Maior ele mostrava muito bem que o problema das relações de trabalho hoje se colocam exatamente nessa direção porque nos sindicatos ou nas agremiações que tem alguma legitimidade ainda se trata de fazer acordos espúrios de maneira a garantir algum tipo de benefício já que os benefícios sustentados pela regulação oficial não se encontram mais em exercício então essa essa destruição que começa na relação com o marco de orientação legal que promove a onipotência e que se vale do afeto do ódio como afeto que distrai que destrói a tradição instituída promove entre os sujeitos também uma destruição um não compartilhamento uma não solidariedade já que na falta de lei se trata de cada um buscar aquilo que é possível a ele e garantir a sobrevivência daqueles que ele ama tanto quanto a ele mesmo nos encontramos assim numa condição que é bastante complexa de ser avançada porque quando eu escrevi o discurso da estupidez eu procurei mostrar e daí a importância da apresentação do Jacinto nada disso nasceu ontem vamos vou me referir de maneira mais breve a título de atualidade nesse presidente que hoje em dia está no poder o que nós podemos constatar o que nós podemos constatar é que 27 anos na ociosidade pode promover a conquista do cargo mais alto da nação mas a conquista do cargo mais alto da nação porque ele esteve lá e participou de todos os acordos e toda desfaçatez política que se valeu da presença dele também muitas vezes para conquistar acordos que iam orientar determinados grupos dos quais muitos se beneficiaram bom eu digo que isso é extremamente problemático porque quando se introduz isso que eu nomeei como vociferações ou seja as vociferações elas são um efeito do discurso da estupidez no que se refere ao que eu mencionava antes a redução ao extremo da polissemia da língua tanto quanto a rasura e a eliminação de quaisquer complexidades que envolvam a sexualidade humana então a heterossexualidade vai se transformar em heteronormatividade e os discursos vão se transformar em eslogos imperativos e palavras vazias isso é a vociferação são o conjunto de repetições exaustivas de palavras de ordem que procuram sustentar o estúpido no poder mas vale a pena que nós possamos nos perguntar o porquê da aceitação disso porque afinal de contas se nós podemos indicar na história tanto quanto na vigência dos laços estabelecidos socialmente uma positividade uma aceitação desse tipo de discurso porque isso toca as subjetividades a ponto de ter me permitido indicar a maneira como isso comparece em algumas neuroses esse tipo de vigência do discurso que encontra nos nossos semelhantes adesão a ele permite que cada um não somente não precise se orientar pela complexidade do desejo e pela polissemia da língua há um outro elemento que se acrescenta a isso que é a possibilidade de acesso a um gozo sem interdito esse acesso a um gozo sem interdito é o que faz com que desde quando esse presidente subiu ao poder o número de casos registrados de agressão às mulheres tivesse subido exponencialmente os crimes relativos ao racismo da mesma maneira mas mais do que isso também ficou patente que ele liberou uma espécie de paixão suicida que essa paixão de poder mesmo que eu vá morrer através das minhas ações mesmo que as minhas ações me levem à morte o que interessa é gozar ao extremo falando que eu bem entender sem respeitar inclusive a tradição das funções da república que envolvem decoro que é o que nós menos vemos em exercício hoje no Brasil então nós estamos diante de uma situação muito grave e nesse sentido eu volto a evocar aqui a fonte de onde eu tirei a possibilidade de através de uma escrita diferenciada de um dos discursos do Lacan porque o discurso da estupidez não se encontra nos discursos escritos por ele mas eu me valido a estrutura dos discursos escritos por ele de forma a atualizar a vigência desses discursos que ele escreveu nos anos 69 e 70 a minha preocupação com esse tipo de diagnóstico não é apenas deixar indicado uma situação uma situação de atualidade grave no sentido das satisfações hediondas mas muito mais quais são os tratamentos possíveis a isso sobre esse aspecto eu quero fazer algumas indicações no sentido da conclusão do que eu tenho a dizer hoje por quê porque é importante que nós tenhamos em mente que esse tipo de discurso tal como consentimento a essas paixões criminosas a essas paixões mobilizadas pelo ódio a periculosidade delas é que elas suscitam a sua disseminação qual de nós nunca teve vontade de matar alguém só que essa vontade ela é imaginária ela é sublimada ela pode ser mencionada numa discussão eu queria te matar mas é totalmente diferente quando eu por exemplo já desde o primeiro dia do meu exercício faço como questão de honra cumprir tal como está retornando agora a liberação de armas para o conjunto da população tornando essa paixão passível de ser realizada praticamente na relação com os meus próximos então é junto a esse nível de complexidade e determinação pelo que está em vigor que eu como psicanalista me detenho a articular o que eu nomeio como tratamentos indicando o seguinte não vai vir da psicanálise a solução para esses problemas porque o tratamento psicanalítico ele tem um escopo reduzido de ações de alternativas mas ele pode quando na ligação com outros campos tal como do direito lançar luzes lançar elementos de forma que aqueles que tem condições efetivas de agir legalmente se encontrem melhor orientados não por acaso Lacan dizia que o direito é o avesso da psicanálise qual é a importância disso é que ele sustentou que existe uma relação entre esses dois campos mesmo que eles funcionem pelo avesso e se trata hoje mais do que nunca explorar essa condição de relação de que forma em primeiro lugar eu considero e aí seguindo já mais de uma fala que o assistido já sinto em torno disso é que é preciso mais do que nunca formar operadores de excelência formar profissionais de excelência por quê porque o discurso da estupidez nos cativa pelo cultivo da ignorância pelo cultivo da falta de trabalho de leitura pelo cultivo da complexidade das questões pelo cultivo ele nos suscita resolver os problemas à base de soluções as mais rasas possíveis de forma que elas possam ser empreendidas em nome de precisar de solução para o conjunto dos problemas que nós temos acumulado mas é exatamente a isso que nós precisamos fazer objeção então nós precisamos em primeiro lugar uma formação de excelência e uma formação de excelência é feita tanta dentro do próprio campo quanto quando se consegue a partir dessa condição de excelência estabelecer relações com campos diferenciados como nós estamos atualizando hoje mas que na nossa experiência entre eu e Jacinto e alguns outros já viemos estabelecendo já há algumas décadas e é o que nos mantém ligados com o rigor que nós sustentamos um outro ponto decisivo para que se possa indicar os tratamentos possíveis é a importância de recuperar o sentido da política porque quando o discurso da estupidez eu falo isso no meu livro o discurso da estupidez ele se vale dos meios da sociedade democrática ou seja da eleição de forma a poder destruí-la porque o discurso da estupidez tanto quanto os seus representantes eles não têm projeto político é preciso falar disso com todas as letras se eles partem da destruição é porque aquilo que eles buscam é um incêndio de tudo aquilo que diz respeito ao que foi instituído até então não por acaso existe cada vez mais incitação ao descaso em relação às mortes que se avolumam no nosso cotidiano então esse discurso está orientado num cultivo da morte por quanto orientado desde sempre pela destruição das tradições das quais ele se valeu de forma a subir ao poder e se estabelecer não como uma ideologia mas sim como uma forma de gozar a qualquer custo para fazer vigorar os próprios interesses tanto quanto daqueles que os patrocinou como último termo dessa indicação eu queria incluir um elemento novo que vem sendo objeto de discussão que começou entre eu e o Bruno Paz Manso que é o autor desse clássico República das Milícias que tem uma importância significativa hoje nós considerarmos também no sentido do direito uma vigilância muito rigorosa em relação a essas igrejas que patrocinaram patrocinaram o advento do discurso da estupidez essas chamadas para igrejas ou igrejas de fundo de quintal que se disseminam exaustivamente no Rio de Janeiro isso hoje em dia é um problema de segurança pública não somente em relação ao tipo de mentalidade que elas transmitem entendam o meu raciocínio é um duplo combate em primeiro lugar um agenciamento uma presença do direito de forma a fazer cumprir as obrigações que deveriam ser exigidas desses que são os responsáveis pela evangelização dos fiéis e isso implica pagamento de tributo mas não somente formação daqueles que serão os responsáveis pela doutrinação e pela evangelização da população que afinal de contas não se pode ter como responsável pela transmissão do discurso religioso pessoas que acreditam em milagres que nada mais são do que um embuste de forma a poder continuar lucrando em cima das necessidades espirituais que a população tem mas isso é uma incidência necessária do direito mas eu digo a minha crítica e a minha advertência disseminação das para-igrejas é porque se isso se disseminou da forma como se disseminou é porque nós estamos numa num determinado tipo de laço social onde há consentimento para isso há consentimento para que esses discursos adquiram caráter público então que essas injúrias que esses absurdos que é um outro nome da fala que vem pelo discurso da estupidez que é uma proliferação de absurdos encontre o lugar e pasmem não somente encontre o lugar mas que seja propalado pelos representantes da república isso é mais grave consequentemente vocês veem que a partir do que eu digo muitos me perguntam se haveria possibilidade de saída para isso há possibilidade de saída considerando o seguinte ela não será de curto prazo de curto prazo são as substituições possíveis ou seja retirada desses agentes dos cargos que ele ocupa em função do processo legal pelas eleições mas conforme eu me referia antes quando se suscita esse tipo de fantasia que abre as portas que consente a esse gozo que na psicanálise nós chamamos perverso isso incendeia as subjetividades então os seus representantes poderão sair mas eles haverão de se reunir eles já tem os seus nichos eles tem os seus grupos e a nossa responsabilidade hoje é de um trabalho por isso eu falava no rigor a ser colocado em relação aos responsáveis das diferentes áreas para as suas respectivas formações por quê? porque raciocinar pelo discurso da estupidez é acreditar que uma substituição desses agentes por eleições vindouras resolveria o problema na sua extensão o que eu estou afirmando é que isso toca numa parte do problema mas o problema propriamente dito já está estabelecido que é esse consentimento a esse gozo segundo o qual eu posso fazer do meu semelhante o objeto da minha condição de carrasco bom é o que eu tenho para a gente começar a dialogar aproveitando a sua fala antes do professor Jacinto retomar gostaria de te fazer uma pergunta já desde de logo por que que as pessoas elas se deixam levar por esse discurso a sua estupidez ainda que isso possa se voltar contra elas próprias muito boa pergunta em toda essa formulação que eu apresento existem pontos que eu não tive possibilidade de apresentar caso contrário se estenderia significativamente mas a sua pergunta ela permite esclarecer que na verdade essa ideia que nós queremos o nosso próprio bem é inteiramente equivocada caso contrário nós não entraríamos em ações ou não empreenderíamos atitudes que nós sabemos que pode levar o nosso próprio falecimento isso é fundamentalmente freudiano ele diz que junto a pulsão de vida há pulsão de morte consequentemente não existe somente um cultivo da vida a cada vez que eu cultivo a vida eu também diante da impossibilidade de realizar o meu objetivo há incluído nisso a presença da morte enquanto impossibilidade de realização daquilo que eu objetivava mas a sua pergunta introduz mais dois elementos uma certa tradição crítica que tanto eu quanto Jacinto e outros aqui que nos formamos nós sempre tendemos a acreditar numa tendência romântica de que o amor poderia de fato conseguir no final reunir as pessoas em torno de ações para o bem comum quando eu introduzo o ódio como paixão que regula os laços sociais na atualidade eu introduzo a necessidade de retomar isso que se chama a paixão do inumano como se apresenta a paixão do inumano ela se apresentou de forma mais elevada nos campos de concentração tanto quanto nas formas de morte que foram utilizadas pelo terceiro Reich não sairia muito mais barato por exemplo comprar munição e matar todo mundo num paredão como eles até começaram a fazer mas o porquê por que transformar por que fazer fornos crematórios por que transformar seres humanos em fumaça porque é aí que nós encontramos essa paixão inumana que determinadas condições discursivas ou seja de regulação do laço social são capazes de suscitar por isso mesmo eu tenho insistido bastante de não fazer uma aproximação muito rápida do que se encontra em vigor no nosso país hoje com o fascismo porque o fascismo é uma ideologia o que está em vigência entre nós não é uma ideologia é uma cultura da morte soube capitalizar falando de forma breve aquilo que foi a decepção com o PT para falar de formas claras em ódio às esquerdas subjetivamente como se explica a transformação da decepção em ódio é uma operação complexa porque não é qualquer decepção que é geradora de ódio a decepção ela na maior parte das vezes ela é geradora de um afastamento de uma evitação do encontro com aquele que me decepcionou e até mesmo um humor menos disponível em se tratando das relações familiares por exemplo as decepções que são provocadas pelos nossos entes queridos mas como transformar a decepção em ódio é porque houve uma leitura muito eficiente de um determinado ponto em vigor nas democracias que já havia sido advertido por teóricos como o caso de Ana Arendt quando mostrou que o totalitarismo vem de dentro das democracias e não é um regime que invade as democracias mas se recordem que quando ela falou disso ela não falou apenas que o totalitarismo vem de dentro da democracia na época dela ela se referiu a essa condição de agenciamento em virtude do abandono do descaso dos meios oficiais pela maior parte da população então o que que soube ser aproveitado não só no Brasil mas em diferentes nações foi aproveitado soube se valer disso que é o ponto de fragilidade tanto quanto da virtude das democracias que é o que a virtude das democracias é poder lidar com as diversidades esse é o seu ponto maior e que a torna distinta de todos os outros sistemas políticos mas isso não significa apenas um fator positivo que mesmo abarcando as diversidades eu vou frustrar muito dos envolvidos ou seja eu vou decepcioná-los consequentemente se eu souber agilizar um discurso não pelos meios oficiais não vamos nos esquecer que o discurso da estupidez que se proliferou em diferentes nações não se valeu dos meios democráticos para fazer a sua campanha de ascensão ao poder ele veio exatamente por onde não se supunha que seria possível fazer eleger o chefe da nação que foi por onde pela internet e o que que nós encontramos na internet nós encontramos a condição de anonimato e o que que a condição de anonimato promove a possibilidade de exercer a plena potência o ódio dirigido aos meus semelhantes tanto quanto as instâncias responsáveis pelas minhas frustrações pelas minhas decepções de forma a ir constituindo um caldo de ódio à altura do ódio que sempre foi um elemento de separação ser um elemento de reunião ou seja houve uma metamorfose da função do ódio lá onde o ódio separava ele passou agora a reunir isso inverteu inclusive o princípio da formulação freudiana sobre o ódio e por que que isso é vigoroso porque nós precisamos sempre recalcar o ódio vigente em nós para estabelecer relações dignas com os nossos próximos mas esse o discurso da estupidez soube-se valer dessa tradição de ódio reprimido de dentro das democracias para poder então vigorar ao seu bel prazer com um discurso onde é exaltado o que? Faça-se o que quiser do jeito como se quiser ou seja destrua-se e chega de levar em consideração o semelhante isso é condição de transformação do afeto do ódio em política no meu entender é pela primeira vez depois do regime nazista que se introduziu em diferentes democracias no mundo ocidental a possibilidade de transformar de orientar e conquistar a política através do ódio é um renovado prazer escutar esses dois grandes amigos dois grandes mestres que são Jacinto Cotinho e Mauro Mendes Dias companheiro já de décadas de reflexão crítica de pensamento articulando diferentes campos mas particularmente direito e psicanálise mas não é possível fazer isso sem articular também com a filosofia e afinal de contas com a literatura porque Freud já nos mostra claramente que é na literatura que ele vai buscar o seu vilão mais precioso não é? Lacan sintetiza isso muito bem numa passagem do seminário dois em que ele diz assim os poetas como se sabe não sabem o que dizem mas sempre dizem antes dos outros é isso também que Freud reconhece em sua obra recorrendo a literatura desde os clássicos não é? Homero Sófocles etc passando praticamente pela história da literatura toda não é? Cervantes Goethe etc então esse trabalho que durante mais de uma década nós realizamos no núcleo de direito e psicanálise coordenado pelo Jacinto e com a sua sede no programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal do Paraná do qual resultaram diversos livros publicados sobre diversos temas parece um trabalho afetivamente precioso um trabalho digamos assim quase que de tesselagem de articulação de campos dentro de um estilo com liberdade porque sem ela não é possível que se crie propriamente eu vou colocar umas pequenas coisas porque realmente eu acompanhei com muito interesse as exposições uma em relação ao que o Jacinto colocou sobre o herege porque a criação a instituição da figura do herege é algo fundamental para que uma perversão do poder tenha se operado como se operou porque o herege significa inclusive na sua raiz etimológica o que pensa de modo diferente o que discorda o que pensa diferentemente então a criação do herege já traduz um desejo de eliminar a diferença que afinal de contas significa um desejo de eliminar o outro na medida em que o que caracteriza propriamente o outro é a sua diferença o outro é propriamente outro no que ele difere então a instituição do herege ela permite um monopólio do poder não apenas no sentido de afirmação de certas verdades como de destruição de tudo que aparece como dissidência em relação a essas verdades estabelecidas a gente nota por exemplo que a religião grega ela não tem um livro sagrado que fosse o repositório de todas as verdades onde a verdade no singular e com V maiúsculo estivesse contida daí que é difícil encontrar propriamente na religião grega a figura do herege você encontra a figura do sacrilégio daquele que por exemplo blasfema contra os deuses mas não propriamente a figura do herege no sentido daquele que discorda de uma verdade estabelecida como verdade única na verdade os monoteísmos é que vão tornar possível a instituição dessa figura do herege então esse é um ponto que eu assinalaria como um ponto crucial de que abre o caminho para o monopólio da verdade e impor o monopólio das crenças e a eliminação dos diferentes a crença ela não deixa de conviver com a dúvida a crença tem uma espécie de relação dialética com a dúvida a psicanálise também implica numa certa dimensão de crença numa daquelas cinco lições de psicanálise que que Freud ministrou nos Estados Unidos em 1909 quando ele fala da sobredeterminação ele diz que o que caracteriza o psicanalista é a firme crença na determinação dos processos psíquicos então é uma crença também mas só que é uma crença a qual você acede a posteriori você acede a partir da experiência da psicanálise a partir da experiência clínica particularmente a partir da posição do analisante é só a partir dessa posição que você pode efetivamente atinar com isso que Freud vai chamar de sobredeterminação mas uma perversão da crença é transformá-la em certeza e particularmente em certeza absoluta inabalável e inquestionável isso conduz à convicção não é por acaso que Nietzsche vai dizer que a maior inimiga da verdade não é a mentira mas a convicção pois foi justamente essa convicção que animou todo esse processo por exemplo da operação Lava Jato a qual Jacinto se referiu é emblemática aquela síntese não temos provas mas temos convicções quem tem convicção firme não precisa de prova então o processo seria uma espécie de encenação para uma farsa para no final você reencontrar o seu ponto de partida que é a condenação que já está dada de antemão isso é a própria perversão do direito perversão inclusive no sentido próprio no sentido psicanalítico do termo em que o sujeito se coloca no lugar da lei eu sou a lei Bolsonaro encarga como ninguém isso Sérgio Moro também e todo aquele pessoal que compôs a operação Lava Jato então essa perversão do direito ela vem principalmente no ultrapassamento dos limites porque o direito é antes de tudo o estabelecimento de limites o que se chama de estado democrático de direito é um estado limitado pelo direito pelas regras não apenas jurídicas mas pelas regras de conquista civilizatória entre as quais a presunção de inocência o devido processo legal que são antes de conquistas jurídicas são conquistas civilizatórias então o direito penal antes de ser um direito punitivo é um direito que estabelece limites à punição o que caracteriza o direito penal como direito não é o fato de ele punir é o fato de ele limitar o âmbito da punição e o que caracteriza o direito de processo penal como direito é o fato de ele estabelecer garantias ao acusado a parte mais fraca o que significa limites ao exercício daquele uso puniente que se atribui ao estado então quando esses limites são ultrapassados a gente tem efetivamente a exceção no lugar da regra a exceção passa a ser a lei então nós vivemos numa espécie de estado permanente de exceção como a Gamben formulou e vários outros também já formularam então eram mais ou menos essas questões que eu gostaria de colocar mas como eu falei em poder para concluir eu vou mencionar um dos autores que eu acho que é um dos grandes teóricos do poder que é Thomas Hobbes poder para ele é a posse do conjunto dos meios para realizar os desejos ele diz poder é o conjunto dos meios necessários que alguém presentemente dispõe para realizar os seus desejos então vejam que é um caráter de tempo presente no poder ter poder é ter os meios quem já teve os meios e não tem mais já teve poder mas não tem mais então existe sempre essa dimensão de tempo presente no poder e o poder diz ele esse desejo da posse dos meios porque é com os meios que você pode realizar os desejos que são o fim isso é o que anima o ser humano há uma passagem clássica no Leviatã em que ele diz assim o que caracteriza os seres humanos é o perpétuo e requieto desejo de poder e mais poder que cessa apenas com a morte então toda a questão da política está na questão de dosar e de limitar esse perpétuo e requieto desejo de poder o poder não se traduz apenas em mando mas sobretudo na posse dos meios então é muito importante levar em conta essa característica psicológica dos seres humanos que já em meados do século XVII Hobbes muito bem apontava e que Freud vai trabalhar depois numa outra perspectiva muito brilhantemente com seu dualismo com seu segundo dualismo opcional que o Mauro muito bem destacou nós não somos movidos apenas por heróis que é tendência a ligar mas também por tâmatos que é um elemento de dissociação um elemento de agressividade e um elemento de destruição e morte porque enquanto elemento de dissociação a porção de morte pode ter efeitos muito positivos no sentido de eliminar cristalizações e abrir a possibilidade de uma novidade mas enquanto elemento de pura destruição ela está aí presente e está encarnada na prática e no discurso do atual presidente da república ele durante a campanha ele disse uma coisa que é a síntese do seu anteprojeto de governo vamos acabar com tudo isso que está aí estão acabando mesmo com a cultura com as universidades com o pensamento com a inteligência e por aí afora então a partir disso que vocês colocaram me deu vontade de fazer estas colocações numa espécie de ímpeto eu falei mais ou menos num ímpeto é isso aí obrigado obrigado a você Agostinho e você Agostinho não podia vir sem falar do Hobbes né Jacinta sempre brilhante falando do Hobbes o cara sabe tudo do Hobbes tem uma questão interessante que talvez eu pudesse usando isso que disse o Agostinho chamar para o campo do processo particularmente para o campo do processo penal que é alguma coisa que tem preocupado a todos nós que trabalhamos com o direito e particularmente com o processo penal e que diz diretamente a isso que disse o Agostinho sobre a estrutura limitadora limitadora da base jurídica constitucional estou falando isso na seguinte direção todos nós falamos desde esse lugar ou seja o lugar do direito das garantias começando pela dignidade da pessoa humana eu mesmo passei um ano inteiro um desses anos passados percorrendo o país falando de dignidade da pessoa humana e aí eu lá com meu com meu metafísica dos costumes para ler a passagem de Kant e dizer porque é que esse é o marco zero que isso não é relativo que isso não se relativiza que isso não permite que ninguém venha com o discurso que não tem direito absoluto e blá 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 mas batendo 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 para ver se segurava o discurso da pura relativização que no fundo no fundo no fundo é a relativização dos direitos a relativização das garantias e a possibilidade de manipular da forma que se quer sejam os direitos sejam as garantias a questão porém que se coloca em relação a esse ponto ou seja de uma estrutura constitucional que funciona como barreira que funciona como limitação como eu tinha referido antes é que essa gente essa gente sabendo como as coisas funcionam Agostinho sabendo como as coisas funcionam não só falam no vão que as palavras permitem na via da interpretação não só elas falam como falam em nome da constituição então é um paradoxo percebe é um paradoxo eu vou para a tribuna do Supremo Tribunal Federal e falo em nome da constituição explico por a mais ver porque é que é necessário respeitar a constituição e a partir dela respeitar toda a estrutura do direito infraconstitucional que diz respeito particularmente no meu caso ao direito penal e ao processo penal e do outro lado vem uma resposta que usando quem sabe o mesmo discurso que eu usa a constituição para dizer exatamente o oposto se não o contrário daquilo que eu disse o exemplo que eu usei foi justo o exemplo da coisa julgada porque aqui nós chegamos num extremo ninguém que mexe com direito sabe ou ninguém que mexe com direito tem o direito de dizer que não sabe o que é coisa julgada nós podemos até divergir do ponto de vista teórico dos alemães podemos divergir do ponto teórico de uma corrente daqui uma corrente de lá mas coisa julgada é alguma coisa que em direito todo mundo sabe eu não tenho muito direito de dizer que não sabemos o que é isso todo mundo sabe e no entanto e no entanto os tribunais e por todos o Supremo Tribunal Federal se dá o direito de pegar um conceito desse que está lá incerto na constituição e dizer que coisa julgada não é coisa julgada o que de uma certa forma nos obriga a ir quase que ao extremo quase até o penhasco das palavras para dizer que daí para frente não dá mais para dizer absolutamente nada porque vai cair vai cair no penhasco não tem mais palavra para ser dita aí vai cair no penhasco e no entanto essa gente tem usado o próprio discurso essa gente tem usado o discurso da constituição o discurso dos direitos e das garantias para justamente burlar os direitos o Mauro fez o exemplo do Jorge Souto Maior e os direitos os direitos os direitos sociais do trabalho e nós como ponta de lança dos direitos e garantias individuais os próprios direitos processuais Agostinho tenham debatido mas com muita frequência muita 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 frequência não só não só com digamos assim uma demissão das regras constitucionais e dos princípios que fundam essas regras porque muito pouco daquilo que está inserido na constituição digamos como direitos e como garantias constitucionais hoje vão respeitados como devia ser juiz natural não é juiz natural vocês viram na Lava Jato preciso dizer mais alguma coisa o que se fez na Lava Jato foi uma burla excepcional ao princípio do juiz natural e o Supremo até agora vinha dizendo insistentemente que não havia burla porque não havia burla ao juiz natural foi necessário o relator que é eminentemente engajado no discurso da Lava Jato dizer que o juiz natural não é juiz natural agora 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 que um monte de crime prescreveu agora que não tem mais jeito de pegar os caras vamos dizer assim então agora agora então agora só agora se invoca a Constituição para dizer que a matéria de competência é a matéria do juiz natural e que isso tinha que ser respeitado desde o primeiro minuto porque todo mundo sabe o que é juiz natural ou eu estou enganado ou eu aprendi mal e ensinei mal estudei mal esse está aí o princípio e está aí uma regra constitucional que eu estudei mal que o Brasil não sabe embora estivesse presente desde a primeira Constituição desde a Constituição do inferno está sempre lá e está sempre lá não raro com o mesmo texto que tem hoje exigindo que o juiz natural seja o juiz competente para a causa e no entanto em 2021 vem um Tribunal Supremo por uma decisão monocrática mas que vai ser ratificada dizer que deveriam ter respeitado o princípio e a regra constitucional do juiz natural eu estou falando só de uma regra porque eu vou presunção de inocência viram que foi a guerra da presunção de inocência e por aí vai começando pela prova inista e vai e vai e vai então nosso dilema vejam o nosso dilema muito sério é que nós temos constituição mas é como se nós não levássemos a sério a constituição é como se a constituição de fato não valesse aquilo que deve valer não valesse aquilo que as palavras expressam nela e das quais nós temos digamos assim um domínio satisfatório de modo tal a não podermos retroagir e no entanto é justamente o que se faz por isso a importância da pergunta do Berti para o Mauro porque a questão veja não é só uma questão de dizer porra tem um discurso da estupidez é evidente é evidente porque chega a ser paradoxal vamos dizer assim mas da mesma maneira da mesma maneira que ele está lá ele está lá dentro de uma disputa e o interessante e nesse aspecto é interessante a pergunta do a pergunta do do Berti é interessante porque com muita frequência o que nós estamos vendo é que as pessoas que serão as prejudicadas pela manipulação do discurso constitucional ou seja por isso que aparece por isso que aparece que no estupidez no discurso da estupidez são justos são justos as pessoas que se engajam no discurso ora eram os trabalhadores na rua a favor da bendita reforma trabalhista que acabou com eles que empurrou a eles por uma pejotização por uma crença do cara que ia deixar de ser empregado para ser dono da sua própria empresa e perder décimo terceiro perder perder aposentadoria enfim era uma coisa era uma coisa espantosa e no entanto nós estamos vendo o país não dizer uma palavra os trabalhadores engajados naquela luta era como se fosse uma luta suicida como diz o nome e isso não se passa só lá porque isso se passa também isso se passa também nos outros campos nos quais o processo penal é um exemplo clássico disso é só ver o que está acontecendo com esses caras da Lava Jato eles que vilipendiaram todos os direitos e garantias individuais na sua mais larga expressão naquilo que eles se derramam para cima da legislação infra constitucional eles afrontados logo depois que começou a surgir uma ou outra sentença uma ou outra decisão contra eles eles mais do que rápido invocaram a constituição apanharam a constituição e empurraram a constituição na cara de todo mundo para dizer era aí vocês tem que cumprir a constituição já não estavam mais falando do outro lado entendam estavam falando do nosso lado era como se fosse um cliente meu que estava dizendo que era necessário respeitar a constituição eu quero que a prova ilícita não valha contra mim não era você que defendia que tinha que valer a prova ilícita vocês não fizeram um projeto de lei vocês não encaminharam um anteprojeto de lei nessa direção para que a prova ilícita pudesse valer se ela fosse feita de boa fé como é que vocês agora estão dizendo que ela não vale eu acho que não vale eu porque eu sempre achei é por princípio que eu penso assim é por princípio que eu penso assim é por princípio que é necessário se pensar assim mas eles eles é como se eles estivessem acordado e agora para eles todos os direitos e garantias individuais devem valer bom não vou me alongar porque eu não quero me alongar eu só estou colocando esse lugar para se fazer para fazer ver como para nós no direito de repente as coisas aparecem e a gente olha para aquilo vendo o absurdo vendo o absurdo quando eu vejo os procuradores da Lava Jato metidos numa petição via advogado numa petição num habeas corpus aquilo para mim entra torto aquilo para mim soa muito mal é uma coisa é uma coisa estapafúrdia é assim fora de propósito e no entanto é nós somos nós vivendo o absurdo vivendo o absurdo completo então aí aí está aí sim está digamos assim pelo menos no meu singelo modo de entender a necessidade da aproximação Mauro nós não podemos no direito ficar alienados alheios ao teu discurso ficar alheio a isso que é a isso que é a expressão de como se vai transmitindo não vou nem entrar na questão na questão dessa transmissão porque é excepcional no livro mas é absolutamente necessário que de novo de novo ao que parece muda pouco muda pouco se não só o mecanismo a estrutura da transmissão eu não tive tempo de falar mas a estrutura da transmissão lá na base medieval quando giram as perspectivas giram as perspectivas de Platão para Aristóteles para agora para agora quando giram as perspectivas na transmissão e qualquer imbecil dizendo qualquer besteira com cem mil com cem mil não sei como chama isso adepto sei lá o que não sei como é o nome gente que é ligada na rede seguidores fala qualquer as nície e aquilo se reproduz para cem mil para um milhão para vai corre desse jeito e aí a impressão que a gente tem é que Deus mesmo é o Steve Bannon que deve estar escondido em alguma caverna e de dentro dessa caverna continua comandando o mundo disparando 500 mil robôs fazendo exatamente essa porcaria que tem aí quer dizer nós precisamos pensar exatamente como é possível sustentar alguma coisa que possa ser a nossa própria dignidade porque nós precisamos nós precisamos ter vida e ter vida só é possível se a gente tem vida compartilhada compartilhada com abundância para todos não temos saída não temos saída fora disso a nossa saída fora disso é morte não tem saída existe é isso aí o que eu tenho a dizer aos três nós acabamos ganhando uma contribuição uma bela contribuição do professor Agostinho Marques muito obrigada inclusive pela aula que nos deu em 10 ou 15 minutos resumiu também tudo foi endossado pelos colegas antes e eu tenho uma coisa a dizer aos três na minha pequenez como professora e como estou coordenadora mas não sou coordenadora sou assistente de uma aluna também a intenção é promover a interdisciplinariedade desenvolver nos alunos esse senso crítico a fim de que eles sejam capazes de questionar o porquê das coisas a fim de que eles não entendam o direito como positivismo racionalista limitado e reprodutor desse excesso de normas que a gente tem visto então é muito difícil na graduação talvez a gente implantar esse senso de crítica talvez porque isso exija um pouco mais de raciocínio um pouco mais de ques e porquês mas eu acredito sinceramente assim como tive mestres mentores que me ajudaram a abrir a consciência para o mundo para os problemas para a questão do ódio para essa questão que o professor Jacinto questionou agora colocou agora a sociedade do espetáculo que Debor já denunciava que o Lhosa também fala ou seja a imagem essa representação imagética da sociedade que a gente endossa e acredita que realmente a vida é colorida que o mundo é lindo e que tudo vai dar certo né então eu estou assim em êxtase estava conversando com o Alessandro Zeni com o Berti agora eu estou em êxtase por essa noite pela quantidade de informações que a gente vai ficar digerindo e pelo legado que os senhores deixaram nas pessoas que acompanharam essa noite do fundo do meu coração eu estou muito honrada eu até agradeço essa democratização que a internet permite porque ela permite que nós estejamos nas nossas casas ouvindo né esse debate tão rico então humildemente eu agradeço e caso queiram dizer alguma coisa caso alguém queira contribuir Andressa eu 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 claro Andressa está na sala eu não sei quantos de vocês conhecem mas está na sala uma das mulheres mais inteligentes desse país que é a professora Marta Marciano eu não sei se ela está ali eu vi ela há pouco aí mas ela é alguém que ela podia pelo menos tem muita gente mas ela é de fato alguém que deve ser ouvida sempre ela não é muito grande mas o que a cabeça dele é grande você nem imagina então eu se perguntasse alguma coisa eu diria quer fazer saber alguma coisa inteligente dê um minutinho para ela dizer alguma coisa e pronto está resolvido o problema poxa muito obrigada pela professora por favor seja muito bem-vinda obrigado foi magnífica a apresentação de vocês hoje eu não tenho nada a acrescentar já sinto muito obrigado pela tua aula foi maravilhosa Mauro também só queria lembrar como Mauro falou sobre democracia e eu lembrei do ódio à democracia à democracia do Hans Siene onde ele fala o ódio à democracia se resume em só existe uma democracia boa é aquela que reprime a catástrofe da civilização democrática é isso eu acho que ele resume bem aquilo que o Mauro falou Jacinto também muito obrigada muito obrigada pela aula acho que o Onésimo quer falar também é isso aí mas eu vou pegar vou partir desse ponto desse ponto que a professora falou aí tá pra dizer não existe eu tenho sempre sustentado também não existe democracia que não estraga dentro de si a semente da sua própria destruição senão ela não seria democracia o que nós temos o que a democracia faz é controlar a si próprio a ela própria com os embates sempre assim sempre foi assim durante toda a história da humanidade mas o que eu quero perguntar aqui é o seguinte seria muito mais um substrato ideológico sabe tomando por base até o que o meu mestre meu irmão meu irmão Jacinto de muitos anos falou uma coisa que a gente se dá sempre no combate dentro do processo penal é para a imposição das ideias a imposição não a disseminação eu acho que a que a Aninha Ana Cláudia deve estar nos assistindo também é da da teoria ferrajoliana do garantismo aqui no Brasil tá eminentemente democrática e que é o símbolo de tudo isso também que foi sustentado aí ora ele vem com uma ideia de garantismo na sua essência em todas as áreas do direito com base na constituição mas daí vem o que o Jacinto falou muito bem tá chega aqui e eles torcem no torcer da constituição que o Jacinto eles retiram todo o sentido do que a própria constituição diz em termos de garantias fundamentais direitos de garantias fundamentais e depois eles voltam para para a origem para defender aquilo que eles nunca disseram porque convém a eles tá nisso aí vai a baila da teoria da teoria garantista também porque se criaram aqui no Brasil uma teoria que eu já me me bati contra os autores discutindo contra eles mesmos tá de que não é possível a existência do garantismo penal integral como eles querem aqui no Brasil reduzem a teoria ao processo penal esquecem do resto tá eu tô tô tomando o garantismo como exemplo tá esquecem do resto e passam a utilizar exatamente pra isso pra afastar os oprimidos afastar os indesejáveis daí eu entro na sua fala professor Mauro que o capitalismo não quer porque enxerga que eles não podem me servir eles não podem consumir os meus produtos então eu vou afastá-los colocando nas cadeias tá mas o que o que eu quero que o senhor me explique por que dessa é qual é o substrato do dentro o que se passa dentro da da psicanálise que leva a a essa transformação porque eu digo aqui na na colocação que eu fiz aqui olha é ferrajol que no brasil foi totalmente violentada para servir a uma ideologia de total repressão ao romper com a estrutura do processo penal porque o que que eles querem na verdade é colocar a vítima no processo penal e daí transformar o processo penal de 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 sair do processo penal de garantidor de contenção de contenção do processo do 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 poder punitivo do estado tá para exatamente servir a essa estrutura e passar a reprimir exatamente o contrário daquela ideia que o professor agostinho também sustentou então estabelece uma visão que tem por objetivo a defesa da coletividade mas que fundamentalmente serve apenas para afastar os oprimidos e os indesejáveis a doutrina garantiza jamais pregou isso mas eu utilizo o garantismo como mote o que eu quero saber é o que se passa é por que que em sociedades democráticas também eclodem esse tipo de ideologia uma própria professora professora disse aí qual é o processo mental psicanalítico que leva a criação dessas ideologias está acontecendo aqui no Brasil a reação às reformas processuais também estão acontecendo no Uruguai que eu já tive oportunidade de ver na Argentina tá então o que é que sustenta tudo isso é a minha pergunta pergunta honesta que não é pequena né meu camarada exato Jacinto sabe disso mas Mauro Mauro essa esta pergunta do Onésimo de uma certa forma que complementa aquilo que o Berti perguntou é um pouco é um pouco ela mostra ela mostra mais ou menos o que vai passando pela cabeça de todo mundo que lutou por um direito democrático no Brasil é como se tivesse em todo mundo tivesse um ponto de interrogação as pessoas se perguntando como é possível essa gente que até ontem fazia assim hoje está fazendo assado tem que ter tido algum tilt na cabeça dessa gente tem que ter tido algum parafuso se soltou aí já sei claro e claro que nós pelo direito desde o direito nós é que não conseguimos entender nada quer dizer nós somos obrigados a ir para a luta jurídica porque de fato é muito complexo de entender é muito difícil de entender isso mas é veja só essas duas pontas aqui hoje e eu mesmo já é o suficiente para vocês verem por onde anda a preocupação de quem lida com direito seriamente no Brasil hoje é isso mesmo o nosso amigo Fachin o nosso amigo Fachin é a amostra disso total Onésimo eu vou te situar com brevidade porque eu não tenho dúvida de que depois desse encontro nós teremos oportunidade de retomar essa discussão primeira coisa é necessário que a gente esteja à altura de rever de retomar o que até então nós considerávamos como democracia a democracia como regime do povo e democracia como regime político que permite a a orientação do poder através do interesse da maioria é simplesmente uma falácia isso não existia desde a Grécia clássica quando já a maioria não participava dela mas é como se para começar a me aproximar da sua pergunta é como se nós precisássemos no decorrer dos séculos por motivos que eu vou fundamentar inteiramente psicológicos é claro que eles não se resumem a uma questão psicológica mas naquilo que me compete é como se nós precisássemos sempre acreditar que aquilo que é anunciado irá cumprir os seus objetivos inclusive contemplando também os meus próprios já que se trata de contemplar os objetivos da maioria há uma revisão seríssima a ser feito no sentido das democracias de como nós as concebemos por quê? porque as democracias são os lugares os espaços onde vai se instalar a regência das sociedades capitalistas ou seja do mercado capitalista que por sua vez vai introduzir essa desproporção abrindo um forço ainda mais significativo em relação a essa promessa anunciada pelas mesmas democracias se você tem um regime político que consente de acolher um determinado tipo de regência econômica que promove a expoliação e a expulsão dos envolvidos para o benefício que ela promete então você já está necessariamente lançado em ter que interrogar foi o que uma vez propus ao Jacinto que a gente retomasse o que que significa democracia hoje porque a luz desse avanço do capitalismo e das desproporções que ele promove a democracia não pode ser mais concebida como o regime que vai promover o benefício para a maioria por um lado por outro lado seguindo esse raciocínio se não vai promover ela vai deixar consequências consequências psíquicas quais consequências psíquicas aqueles que não foram beneficiados aqueles que acreditaram nas promessas e que nunca viram chegar esses mesmos benefícios eles eles vão guardar isso o ressentimento é um afeto vigente nas sociedades democráticas esse ressentimento ele é aquele caldo que vai se transformando que vai sendo cultivado no decorrer das épocas como condição para avançar na direção de alguns líderes que vão vamos dizer assim eles vão promover promessas trazendo de volta essas mesmas ilusões que foram sustentadas pela democracia só que com a seguinte diferença agora não somente isso vai ser possível mas vai ser possível mais rápido desde que nós possamos nos valer do ódio ou seja da destruição de tudo aquilo que é um instituído pela tradição tenha afirmado e estabelecido então vai ser a partir dessa aliança da democracia com o capitalismo necessária porque em muitas sociedades o capitalismo hoje em dia praticamente a própria China ela tem essa disfarçatez de se dizer uma sociedade comunista quando ela é inteiramente capitalista mas essa propalar isso vamos dizer assim é o que confere a ela uma certa decência à luz de tudo aquilo que é destruído nas outras democracias então é como se o comunismo sendo propalado como vigente na China ele conferisse aos chineses uma uma honra que os outros não têm porque afinal de contas eles continuam vigorando nessa proposta de que todos sejam beneficiados quando nós sabemos que não há nada disso mas até lá você vê que essa disfarçatez ela é operatória só que lá diferentemente de nós é com o poder da força do Estado muito mais significativo do que nas outras democracias ocidentais então há uma questão muito séria que são os efeitos psíquicos dessa aliança entre democracia e capitalismo e naquilo que ela promove enquanto ressentimento entre os envolvidos e que vai ser o solo fértil para que esse isso é que eu nomeio como discurso da estupidez possa verdadeiramente conquistar o terreno por onde irá estender os seus tentáculos entendendo que essa aliança entre democracia e mercado ela tem um outro coadjuvante tem mais dois coadjuvantes primeiro um sistema político que vai também manter a mesma disfarçatez no que se refere a ser responsável pela representação do interesse do povo que o elegeu quando nós sabemos que cada vez mais a falência da dignidade das democracias se apresenta através do que na política nós nomeamos como corrupção que é um sintoma que se expande pelas democracias e que tem fundamento no meu entender a partir da vigência dessa ligação e como último termo nós temos que aí repensar retomar daí a importância de ter se indicado a presença da Marta porque no Instituto Vox temos o interesse de mostrar como é que as subjetividades podem ser mobilizadas também na direção do ódio a partir da religião isso é que é impressionante porque nós vivemos num momento histórico que a religião que sempre teve essa acepção etimológica de religare de fazer a ligação tanto do povo de Deus quanto do povo com Deus ela agora está a serviço do ódio seja do ódio através do diabo que ela própria promove para manter a ligação entre os fiéis seja o ódio que ela suscita em relação às outras religiões que poderiam capturar a sensibilidade dos fiéis de uma forma mais sensível mas que a essas religiões não escapam que mais dominante do que a sensibilidade é o afeto do ódio porque ele promove essa possibilidade de que os sujeitos conquistem rapidamente os seus objetivos então aí temos quatro termos minimamente para situar a sua pergunta eu ainda só queria complementar uma coisinha mas só uma outra pergunta que me veio aqui agora seria dentro desse seu pensamento uma possibilidade como é que o senhor colocaria dentro do seu pensamento a possibilidade da ira e da raiva em contraposição ao ódio promover a nossa transformação no sentido de fazer uma ao menos uma tentativa de libertação de tudo isso e respondo a você com uma palavra indignação poder haver indignação porque é através da da comoção que a indignação promove que nós vemos cenas memoráveis como cada um de nós guarda da memória daquele chinês da praça da paz celestial que ele para um conjunto de tanques e que ele não é de nenhum partido político não é de nenhuma religião é um cidadão que está tipicamente voltando das compras mas ele vê aquilo como assim isso acontecer não é a indignação mas para ações efetivas no nível da problemática que nós nos encontramos eu penso que é num estreitamento também de que iniciativas como essas promovem para que nós possamos aproximar os nossos campos de ação e ter estratégias de intervenção apenas para pegar o meu acho com aquilo que falou o professor Agostinho e com o que falou o Mauro agora eu acho que apenas para provocar né conhecer a natureza do poder soberano do estado de exceção me parece que é uma condição necessária para que a gente possa distinguir de fato não apenas de forma retórica um totalitarismo da democracia não obstante a retórica me parece que a a prática política que é exercida na modernidade demonstra que entre o totalitarismo e a democracia não existe nenhuma diferença só que aquela eu e minha leia que falava Stottles não foi alcançada me parece nenhum desses regimes daí porque o vai dizer né que se origina o 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 da é permanente o exercício de poder se isso de alguma forma pode até parecer pode até soar es assim de tratomagio é porque se torna claro que o modício não só da constitucional separação entre a cultura filosófica e a cultura jurídica, como também a própria decadência da cultura jurídica e, com efeito, a gente pode dizer que quer o homem viva sobre o regime totalitário, quer ele viva sobre o regime democrático, o exercício do poder político sobre a sua vida vai torna-lo um sujeito a ser despido da sua própria humanidade, que, na verdade, isso é justamente um atributo do próprio direito, de modo que um indivíduo se torna assim e não é o vivente. Apenas uma última observação, eu acho que vem a propósito, que é um ato falho que o juiz Sérgio Moro cometeu na sentença condenatória do ex-presidente Lula. Eu escrevi um artigo para este livro, Comentários a uma Sentença Anunciada, E esse artigo eu intitulei Quando o inconsciente do juiz se revela na sentença. Há um momento nessa sentença condenatória em que o juiz Moro diz o seguinte, aspas, Por fim, registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal. Pelo contrário. Fecha aspas. Aí eu digo a senhora, o fato inusitado de um juiz sentir a necessidade de falar de seus próprios sentimentos, declarando na sentença que a decisão não lhe traz satisfação pessoal, é um indicativo daquilo que Freud chamou de denegação. E Freud, inclusive, dá uma espécie de regra técnica de como agir neste caso. Ah, eu sonhei com uma pessoa, não era minha mãe. Ele diz, suprime a partícula negativa, era a sua mãe. Pois aqui se pode fazer a mesma coisa. Este juiz sente a necessidade de afirmar que a presente condenação lhe traz satisfação pessoal. Então, trata-se de uma denegação evidente que eu apontei neste artigo, e esse, pelo contrário, é o arremate da denegação. É que vale aquilo que no texto da Fernandes, Freud diz assim, a denegação é a marca do recalque, é a alfribung do recalque, e o seu não é a marca de origem, uma espécie de made in Germany, pois esse, pelo contrário, é o made in Germany do juiz Sérgio Moro na sentença condenatória. Excelente, professor Agostinho. Bom, meus queridos, então estamos ainda com 86 pessoas aqui. Agradeço novamente, o Berti, faremos uma nova aula, né Berti, para você conseguir falar quando você tiver com a internet melhor. Bom, nós tivemos 250 inscrições, então eu vou pedir para o professor Jacinto me falar dois números, de um a 250, e o professor Mauro da mesma maneira, desde que não repitamos os números. Jacinto, escolha um número aí. 11. 11. Show de bola. Ana Cláudia Rejali, aluna, conheço. Mais um. Vamos ver aqui. 220. Tânia Pachione ou Pachione, do Instituto Vox. Que bacana. Ok, muito obrigada. Eu vou me responsabilizar... A Tânia está ali, ó. A Tânia está ali, ó. A Tânia está ali, ó. A Tânia está aqui, ó. A Tânia está presente. Tânia, gente. Tô aqui, menina. Obrigada. Que bacana. Eu vou me responsabilizar por contactá-los por e-mail para pedir o endereço, que daí eu vou postar os livros, tá ok? E agora, o doutor Mauro, por favor, doutor, dois números que não sejam 11 e 220. 15 e 38. 15. André Gomes Pacheco e 38. Vamos ver aqui. Carlos André Silva Moraes. Também tem o e-mail aqui. Ok. Temos, então, os quatro livros sorteados, né? Quatro vão ganhar presente ainda e conhecer a obra dos dois. Doutores, faço as ondas da Unifama. Em nome da Unifama, agradeço a vocês. Em nome dos alunos, agradeço muito a Albert e a Dayana, mais uma vez, me ajudou muito cedendo a plataforma do Instituto Vox para que a gente conseguisse abarcar todas essas pessoas em reunião. Minha gratidão aos senhores. Muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas dessa noite saíram maiores daqui. Pelo menos vão ficar digerindo o que nós dissemos um bom tempo. Aliás, o que nós ouvimos um bom tempo, né? Muito obrigada. Um grande abraço. Assim que possível, venham a Maringá conhecer a nossa instituição. Obrigado pela acolhida. Valeu. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Andressa. Tchau, tchau. Um abraço, Andressa. Obrigado. Tchau, Agostinho. Parabéns, doutor. Márcio. Uma aula magna. E vocês? Tchau, tchau. Tchau, tchau.